Herzlich willkommen, liebe Elton, bei Humboldt, die Deutsche Schule in São Paulo. Muito obrigado por separar em alguns minutos para falarmos sobre o futuro dos seus filhos. Sabemos que tempo é um bem valioso, portanto serei breve. Encontrar uma instituição que ofereça, de forma acessível, ensino bilingue, inovação e um ambiente de aprendizagem que prepare seus filhos para um futuro incerto representa uma tarefa bastante complexa. Até agora! Se me permitem, irei lhes apresentar alguns dos números que comprovam o porquê do Humboldt ser o colégio que vocês buscavam. 28. Este é o número de nacionalidades que se unem ao redor da cultura Humboldt. Cultura essa que permite às pessoas que se comuniquem de forma articulada, independente de sua língua nativa, e também que encontrem um denominador comum em meio às nossas diferenças. E mais importante do que tudo, mantenham sempre seus corações abertos. 103. Esta é a idade do Colégio Humboldt. Isso mesmo você entendeu corretamente. Há mais de um século, o Humboldt vem pondo em prática aquilo que muitas escolas estão começando a aprender, que é a capacidade de formar indivíduos íntegros e incompletos, sem abrir mão do conteúdo. 250. É o número de profissionais que diariamente vêm ao Humboldt com uma clara missão. Garantir a seus filhos uma educação que lhes permita compreender o mundo ao seu redor, ao mesmo tempo que desenvolvem habilidades interpessoais e o espírito de responsabilidade imprescindível para a construção de seus futuros. 700. Estes são os nossos associados, ou seja, os pais e mães destes pequenos protagonistas do mundo. Este é o número que irá crescer ainda mais quando você matricular o seu filho no Humboldt. Aqui os pais não são apenas pais. Eles também são convidados a se envolverem na gestão desta instituição, que, diferente de muitas outras, não tem fins lucrativos. Em outras palavras, cada centavo que entra aqui é destinado à melhoria da experiência educacional de seus filhos. 28. 103. 250. 700. Estes são alguns dos números que, assim como o amor e respeito que cultivamos aqui, quando colocados juntos, resultam em algo muito maior do que a soma. Estamos falando de 1.100 alunos. 1.100 alunos que estão sendo preparados para o mundo incerto, o mundo que a cada dia vem tornando obsoletas profissões anteriormente estabelecidas e que irá requerer cada vez mais a presença de cidadãos globais capazes de fazer as perguntas certas e tomar decisões importantes, tal como aquela que lhe propomos agora. Nós sabemos o que estamos fazendo e temos um século de história para provar. O próximo século será ainda mais desafiador. E tudo começa hoje. Junte-se a nós. Eu sou o Humboldt. Junte-se a nós. Junte-se a nós.